Música Fala galera que me dá aqui para começar mais um vídeo para vocês E galera dessa vez aqui trazendo um vídeo de Snow Brow 2 galera Caraca velho é muito top, então imagina o 3 que já tem né Que é com apenas um show, nossa velho Olha esse então, já adicionaram Hora de Aventura, Incrível Mundo de Gumball e BNDES Universo Cara vai ser muito top, vamos nessa What's Time? Uma competição Ah então deixa eu olhar E você está, forma um time Caraca velho Força Alienígena Eu já fui com o BNDES Mãe de Universo mano, é muito top, velho Olha, tem BNDES Força Alienígena Meninas super poderosas Olha, esse cara é rabuginho que eu não sei Ele é o... As Aventuras Flapjack Shouder Lívia Mundo de Gumball BNDES Universo E Hora de Aventura Galera, eu quero ir muito, eu quero ir muito com o BNDES Universo, sério, eu curto muito BNDES Universo Eu curto, sabe, eu gosto por causa do Minitrix Minitrix teve um detalhe muito bom Cara, eu estou em decisão entre esses três aqui, velho Entre esses três aqui, velho Mas eu vou dar um corte para eu ver quem é bom Galera, voltei e eu vi aqui, ó O poder dele Ó, o poder da Aventura é um pouco mais A velocidade é diminuída A velocidade é a mesma Nossa, a velocidade é muito deles, velho Senti como eles estão ferrados com a velocidade A vida é alta Então a vida depende um pouco, né Mas os... Os coisas deles são meio ruim A cara tem que ser não entre esses dois Esse daqui O health dele e o poder dele são muito ruins, sabe, velho Não está me comparando muito, muito, muito com aquilo, né Mas tudo bem Então acho que eu vou escolher... Puts, velho, eu estou em decisão ainda Eu acho que é... Acho que é Hora de Aventura Vai bem, décima vez Depois a gente escolhe a Hora de Aventura Já demorei uns minutos para escolher Mas vamos nessa Ih, estamos contra a Hora de Aventura Vamos nessa Vamos nessa Vamos botar para quebrar, galera Vamos nessa Nossa, muito show, velho Olha o rei gelado e o rei gelado Que bom, tranquilo, mamilo Mano, como é que eu me movo aqui? Ben? Gente! Como é que eu... Dá um pause Velho, como assim? Velho, eu não sei como é que eu me movo aqui Mano Aí, eu tinha que clicar na tela Bah, galera, perdemos muito Nossa, quase que você me acertou, velho Perdemos muito tempo, galera Galera, sério Perdi muito tempo Toma, Jake Toma O rei do Snowbrow vai te dar A moral que eu não sei Não sei rimar Putz, velho, me acertaram Nossa Nossa, eu acertei Nossa, eu vi a princesa Jujuba Ah, acertei os dois Acertei os dois Não, acertei só o fim Ô, gente Gente Eles estão se reunindo ali A gente precisa se separar e atacar Assim, se separar e atacar Vai dar mais certo Pronto Vou atacar a princesa Jujuba A princesa Jujuba não foi acertada, tá ligado? Isso é nem Hulk, não Hulk Nossa, velho O que que tu fez, maluco? A gente vai perder Bah, velho A velocidade disso A minha velocidade Putz, velho Não importa a vida, tá ligado? Não importa, tá ligado? Eu estou assim, ó Ó, estou nem aí com a vida Ah, velho Por favor, eu preciso pegar a próxima bolinha de neve Eu quero fazer um especial Velho Vou amar que você tira, velho Não, atirou Não foi nada também, essa merda Nossa, galera Estamos levando muita Estamos levando muita bolada, velho De neve A gente está perdendo muito feio Caraca, maluco Eu não estou conseguindo mais pegar a bolinha de neve Ih, ferrou Sai daí, sai daí, velho Não acredito Que mula Nossa, olha o Hulk Já foi Velho, Hulk Agora, agora Agora eles vão Ai, tome Toma Nossa Agora foi Nossa Nossa, deu 50 de dano Aqui, filho Você e eu Você e eu não encontro hoje à noite Tô brincando Toma aí na cara, filha da mãe Caraca, velho Ih, passou Correndo Putz Puts, Vomax Perdemos, velho Sério Perdemos Eu tô até admitindo a derrota aqui Nossa, eu tomei um combo aqui de 50 e 10 É um 50 e 10 Bem 10 Galera, tá ligado que eu tenho muito vídeo gravado Eu gravei 4 vídeos Hoje Só hoje Hoje é dia 26 E eu vou postar esse daqui Deixa eu ver Tem Minecraft 27 Outro Minecraft 28 29 Vai ser Snowbrow 1 E É dia 30 Eu vou postar esse daí Deu Toma na cara Toma na cara Nossa, mudita Nossa, velho A gente não tem chance de derrubar nenhum Sai daí, Vomax Nossa, velho Sério Bem que a gente podia recuperar a vida Do Deixa eu ver se dá pra recuperar Puts, velho Eles estão na carga Se eles pegarem Não, sai daí, Vomax Pô, Vomax Pega aí Então joga, Vomax Puts, velho Sai daí Nossa Eu me sacrifiquei por causa do Oh, não, mano Oh Ah, velho Tô ferrado Só se imitar muito Nossa, velho Eu tô tomando muito combo Vai, vai, vai Então, vai, então Nossa, agora toma, Fim Toma na cara Toma na cara, Fim Pelo menos eu levei um Pelo menos eu levei um Pelo menos eu levei um Isso que importa Levei um Aqui, toma Pá Toma na cara Maldita Ah, velho Putz, mano Eu tô muito Muito ferido Não, esse Esse dia que ele é muito Apelão, velho Ele fica Ele pula e joga Ele pula e joga Pula, arremessa Tá ligado? A bola vem aonde Onde tu tá, sabe? Nossa, eu joguei a bola por nada agora Não Nossa, toma, toma Toma, pula, pula, pula Pula pra tu ver Pula Vamos lá, pula Pula Já que tá o bichão Ih, ferrou Ferrou Ferrou, maluco Nossa, galera Tô gritando muito, sério Toma, gente Toma, vou levar dois Comigo Vou levar dois Comigo Tô brincando Nossa Sério, galera Desculpa Nossa, eu tô empolgado Esse joguinho aqui Morri Não, galera Ai, velho Sete minutos Vai dar quatorze minutos Putz, mano Galera, perdemos A hora de a cultura tem maior respeito Tá, galera Perdemos É, né Nem sempre mais conseguimos dar uns Olha, só eu, velho Eu consegui dar, olha os danos nos malucos Eu tava lá com a vida cheia E só eu Não tô me achando, não, tá Não tô me achando Só eu consegui matar o fim Que dois dos meus jogadores NPCs Não conseguiram fazer isso E pra mostrar como o player é melhor do que o NPC Ah, vai, mesmo Ah, vai Bom, tem até uns NPCs que é melhor do que o player, né Mas tudo bem Então espero que tenham gostado desse vídeo Sério, eu adorei gravar Snow Barrel Galera Se pedirem pra fazer uma série de Snow Barrel Eu faço, velho Eu amo esse jogo, mano Sério, eu gosto muito Guerra na Neve De Natal dos personagens É muito top Isso, velho Sério Porque acho que foi o Cartoon, né Que fez isso Eu não me lembro Bastou o Cartoon ou o Cartoon? Pô, por que não deixou no teu site, velho? Maluco Tá perdendo um jogo Muito show, sério Espero que tenham gostado desse vídeo Fizinho do Gamer, valeu Falou E fui Eu chamei o Cartoon e eu fiquei de maluco Então eu tô ferrado Eu acho que o canal não vai ter vídeo Porque eu vou sofrer um denúncio Não tô brincando Fizinho do Gamer, valeu Falou E fui Eita, eu ia clicar ali no Next Olha